Meu esposo Greg recebeu recentemente um diagnóstico que exigiria uma cirurgia intensiva e meses de quimioterapia. Assim como muitos de vocês que enfrentaram uma situação semelhante, começamos imediatamente a orar por ajuda divina e pelo poder de Deus. No domingo, após a cirurgia de Greg, o sacramento foi ministrado em nosso quarto do hospital. Nessa ocasião, fui a única a tomar o sacramento, um pedaço de pão e um copinho de água. Na igreja, geralmente me concentro no sistema de distribuição do sacramento, a preparação, a bênção e a distribuição. Mas naquela tarde, ponderei sobre a dádiva do poder de Deus disponível por meio da própria ordenança sagrada e da promessa do convênio que eu estava fazendo ao pegar aquele pedaço de pão e aquele copo de água. Aquele era o momento que eu precisava do poder do céu. Em meio ao sofrimento, exaustão e incerteza, eu me perguntava sobre essa dádiva que me permitiria obter do Salvador o poder que eu tanto precisava. Participar do sacramento aumentaria a companhia do Espírito do Senhor comigo, me permitindo recorrer à dádiva do poder de Deus, incluindo o Ministério de Anjos e o poder capacitador do Salvador para superar essa aprovação. Eu nunca tinha percebido com tanta clareza que não é apenas quem realiza a ordenança que importa. O que a ordenança e nossa promessa do convênio possibilitam também merece o foco da nossa atenção. As ordenanças do sacerdócio e as promessas do convênio permitem que Deus nos santifique e faça maravilhas em nossa vida. Mas como isso acontece? Primeiro, para uma ordenança manifestar o poder de Deus em nossa vida, ela precisa ser feita com a autoridade do Filho de Deus. Como uma ordenança se torna disponível, é importante. O Pai confiou a Jesus Cristo as chaves e a autoridade para supervisionar a maneira como as ordenanças são entregues. Sob Sua orientação, dentro da ordem de Seu sacerdócio, os Filhos de Deus foram ordenados para ocupar o lugar do Filho de Deus. Segundo, não fazemos apenas promessas no convênio, devemos cumpri-las. Nas ordenanças, fazemos convênios sagrados com Deus e Ele promete nos abençoar se cumprirmos esses convênios. Será que compreendemos que é a combinação das ordenanças com o cumprimento das promessas do convênio que nos permite recorrer ao poder de Deus? Naquela tarde, ponderei-se eu, uma filha do convênio de Deus, compreendia plenamente como acessar a dádiva do poder de Deus ao participar das ordenanças do sacerdócio e se verdadeiramente reconhecia como o poder de Deus agir em mim. Em 2019, um convite profético foi feito às mulheres da igreja, nos ensinando como invocar o poder do Salvador em nossa vida. O presidente Nelson nos convidou a estudar Doutrina e Convênios 25, uma revelação dada a Amy Smith em Harmony, na Pensilvânia. Aceitar esse convite mudou minha vida. Mês passado, tive a oportunidade inesperada de visitar Harmony. Embaixo das árvores de bordo, o sacerdócio foi restaurado a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Perto daquelas árvores fica a porta da frente da casa de Joseph e Emma. A casa tem uma janela em frente à lareira. Eu fiquei de pé, perto da janela, me perguntando o que Emma teria pensado enquanto olhava para aquelas árvores. Em julho de 1830, Emma tinha 26 anos de idade. Ela era muito jovem. Estava casada há três anos e meio e tinha perdido seu primeiro filho, que ainda era um bebê. Sua sepultura ficava perto da sua casa. Ao olhar pela janela, não foi difícil imaginar o que ela estava pensando. Certamente, ela se preocupava com as finanças, com a perseguição que ameaçava a sua segurança e com o futuro deles. E ainda assim, a obra de Deus estava progredindo em todos os lugares ao seu redor. Será que ela também se perguntava sobre seu lugar no plano, seu propósito em seu reino e seu potencial aos olhos de Deus? Acho que sim. Por outro lado, a dádiva da autoridade e as chaves do sacerdócio haviam sido restauradas na terra. Aquele era o momento em que Emma realmente precisava do poder do céu. Durante seu sofrimento, exaustão e incerteza, imagino que ela tenha se perguntado sobre esse dom de Deus que daria acesso ao poder dele, de que ela tanto precisava. Mas Emma não ficou apenas de pé naquela janela pensando. Enquanto o profeta Joseph estava sendo ensinado sobre chaves, ordenanças, ordenanças, ofícios e ordenanças, e como dar assistência no serviço do sacerdócio, o Senhor, por meio de seu profeta, deu uma revelação a Emma. Não para Emma, presidente da Sociedade de Socorro, mas para Emma, de 26 anos. Por meio de revelação, ela aprenderia sobre a santificação interior e a conexão por convênio, que aumentariam a capacidade dessas ordenanças do sacerdócio de atuar em sua vida. Primeiro, o Senhor lembrou Emma de seu lugar em seu plano, incluindo quem e de quem ela era. Uma filha em seu reino. Ela foi convidada a andar nos caminhos da virtude, um caminho que incluía ordenanças que dariam acesso ao poder de Deus se Emma permanecesse fiel a seus convênios. Segundo, em seu profundo luto, o Senhor lhe deu um propósito. Emma não era apenas uma observadora da restauração. Ela era uma participante essencial no trabalho que estava sendo realizado. Ela seria designada a explicar as escrituras e a exortar a igreja. Seu tempo seria dedicado a escrever e aprender. Emma recebeu um papel sagrado de preparar os santos para a adoração. As músicas que cantariam para o Senhor seriam recebidas como orações e seriam respondidas com uma bênção sobre sua cabeça. E, por fim, o Senhor traçou um processo de santificação interior que prepararia Emma para a exaltação. A não ser que faças isso, o Senhor explicou, Onde estou, não poderás vir. Se lermos a sessão 25 com atenção, descobriremos que um importante progresso estava acontecendo. Emma passaria de filha do reino para a mulher eleita e, por fim, rainha. Os esforços de Emma para cumprir suas promessas de convênio com o recebimento das ordenanças do sacerdócio aumentariam sua companhia com o Espírito e com os anjos, capacitando-o a guiar sua vida com uma orientação divina. Por meio de seu poder divino, Deus curaria seu coração, ampliaria sua capacidade e a transformaria na versão de si mesma que Ele sabia que ela poderia se tornar. E, por meio das ordenanças do sacerdócio, o poder da divindade seria manifestado em sua vida e o Senhor abriria o véu para que ela pudesse receber entendimento vindo dEle. É assim que o poder de Deus age em nós. O presidente Nelson ensinou, Tudo o que aconteceu em Harmony tem consequências profundas em sua vida. A restauração do sacerdócio, assim como o conselho do Senhor a Emma, pode orientar e abençoar cada um de vocês. Invocar o poder de Deus em sua vida exige que as mesmas coisas que o Senhor instruiu a Emma e a cada uma de vocês. Havia coisas importantes acontecendo dos dois lados daquela janela em Harmony, incluindo a revelação dada à mulher eleita, a quem o Senhor havia chamado, uma revelação que fortaleceria, encorajaria e instruiria Emma Smith, filha de Deus. Quando nossa neta Isabelle recebeu uma bênção em um nome, seu pai a abençoou com uma compreensão do sacerdócio, que ela continuaria a crescer e a aprender sobre as bênçãos que ele proporcionaria em sua vida, e que sua fé no sacerdócio cresceria à medida que ela continuasse a aumentar sua compreensão. Não é comum uma garotinha ser abençoada para compreender o sacerdócio e aprender como aquelas ordenanças e as promessas dos convênios ajudarão a acessar o poder de Deus. Mas lembrei de Emma e pensei, por que não? Essa pequena filha tem o potencial de se tornar uma mulher eleita em seu reino, e por fim uma rainha. Por meio das ordenanças de Deus e do cumprimento de suas promessas do convênio, ela poderá acessar o poder de Deus para ajudá-la a superar tudo o que a vida trouxer e se tornar a mulher que Deus sabe que pode se tornar. Isso é algo que eu gostaria que cada moça compreendesse. Viver à altura de seus privilégios. Aprendam como as ordenanças do sacerdócio e as promessas do convênio permitirão que o poder de Deus entre em sua vida com maior eficácia, atuando em vocês e por meio de vocês, capacitando e preparando para que vocês alcancem seu pleno propósito e potencial. Estudem e reflitam sobre as ordenanças e as promessas do convênio que fazemos em cada uma e o poder de Deus que acessamos por meio dessas ordenanças. Lembrem-se de que não é apenas quem oficia na ordenança que importa. Aquilo que a ordenança e a nossa promessa do convênio dão acesso também merece nossa atenção. Partilhar do pão e da água é um lembrete semanal de seu poder agindo em nós para nos ajudar a superar as provações. Usar o Garmite é um lembrete diário da dádiva de seu poder agindo em nós para ajudar a nos transformarmos. Todos nós temos acesso à dádiva do poder de Deus toda vez que tomamos o sacramento, sempre que passamos pelo umbral de um templo. Esse é o ponto alto do dia do Senhor para mim. É por isso que dou valor à minha recomendação para o templo. em Suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Desse dom testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.